Olá Andrelândia, estou aqui na frente do escritório da Drinete Telecom para lembrar a vocês que a Drinete está com novos planos para ampliar a velocidade da sua internet. E esses planos promocionais não alteram o valor, você vai pagar o mesmo valor e vai ter a velocidade ampliada. É só vir aqui no escritório e conversar com o Felipe. E também no dia 5 de janeiro, primeiro domingo do ano, nós faremos o sorteio de uma TV de 50 polegadas e também de um ano de internet grátis. É só vir aqui na Drinete Telecom.